Uma das ferramentas mais importantes do Google que ajuda potenciais clientes a terem um acesso mais completo sobre as informações da sua empresa. O Google Meu Negócio proporciona para as empresas a possibilidade de serem encontradas com maior facilidade, informando o usuário sobre questões relevantes como horário de atendimento, localização, telefone, perfis nas redes sociais e muito mais. E além disso, ele também permite que a sua empresa seja conhecida mais a fundo, dando a possibilidade de incluir serviços ou produtos, imagens internas e externas, publicações, ofertas e outras vantagens. Agende uma reunião com o nosso time sem compromisso algum e conheça detalhadamente como nós, Capsula, podemos ajudar a sua empresa com o Google Meu Negócio.